Fala rapaziada, salve, salve, tudo bem com vocês? Eu vou trazer pra vocês a Sense do Royce atualizada hoje, certo? Quem lembra lá do Royce? O Royce é um gringo que joga com Bach, Mano Max, com vários influenciadores aí do Free Fire. E muita gente é fã dele, eu postei um vídeo dele há um tempinho atrás e muita gente gostou. Então eu tô trazendo a Sense dele atualizada, porque até ele mesmo já postou um vídeo atualizando a Sense, tá bom? Mano, o cara joga muito, inclusive, tá bom? Vou trazer pra vocês hoje, tá? Não liga pro cenário onde tá aqui o meu PC, porque o local que fica o meu PC eu tô só mexendo ali no chão e tal, tem umas paradas ali quebradas. Então eu tô usando, eu coloquei aqui no quarto pra ficar meio provisório mesmo, fechou? Bora para o vídeo. E pra você que tá querendo vender a sua conta ou querendo comprar uma, o contato do JV tá na descrição do vídeo, fechou? Bom, rapaziada, é o seguinte, mano, eu vou deixar pra vocês esse aqui, que é a Sense do Royce, tá bom? Vai vir vários prints aqui e tal, da sensibilidade dele, tá bom? Vocês vão vir aqui e vão extrair, ó, não tem segredo, clique em extrair aqui ou extract to iri. Vai vir essa pasta chamada Sense Royce, beleza? Certo? É, deixa eu tirar isso daqui daqui e vai ficar só isso aqui. Por que que eu tô com vários emuladores aqui, mano? Porque eu tô com o BlueStack 5.10 instalado, que é uma versão muito boa no Android P, eu até mostrei até, eu postei um vídeo ontem com o dispositivo lá da Samsung 95G, se eu não tô enganado. Fica 120 FPS sem fazer bug nenhum. E por que que eu tô com ele, mano? Eu vou testar a sensibilidade aqui no 4.240, que é o que eu já tenho instalado também, que é a versão que o Tio 9 usa, tá bom? Então, é 4.240.20.10.16. Por que que eu vou testar nessa? O emulador que o Royce tá usando, ó, é o 4.240.15.6305 do MSI. Eu não tenho ele instalado, tá? Eu não resolvi, tipo, não ia instalar ele só pra me testar e tal, até porque ia dar muito trabalho, enfim. Tá bom? Eu sei que vocês também curtem que eu testo em outras versões. Enfim, eu resolvi testar na versão 4.240 do Tio 9 pra mim ver como é que fica essa sensibilidade. Lógico que a sensibilidade de um player, mano, você não vai utilizar e vai sair dando capa, como eu sempre falo em todo vídeo de Sense. É pra você ter uma base de como você vai criar a sua Sense. É claro que você vai precisar alterar alguma coisa, porque o seu mouse é 1, o seu mouse do Pad é O, enfim. E assim vai, né? Cada um tem o jeito de jogar também, o jeito de puxar a mira e tudo mais, certo? Mas, enfim, vamos testar no 4.240, que eu acho que é a versão que mais chega perto. Se eu testasse no BlueStake 5, por mais que a sensibilidade seja boa, não fica tão parecido, tá? Vamos lá, rapaziada. Aqui vocês já viram que ele deixa tudo no zero aqui, né? A sensibilidade dentro do jogo, tá? Eu vou estar passando pro lado aqui as imagens aqui e vão comentando, certo? Vamos lá, esse aqui é um mapeamento que, por incrível que pareça, eu achei muito... Muita tecla, você é louco, mano. Aqui, ó, tem muita coisa pra mim desse jeito aqui. Não adianta nem colocar aqui buga pra caramba. Mas, todavia, quem quiser colocar, coloca, tá bom? Vamos lá. Aqui é a sensibilidade do jogo, do... Aqui do emulador, certo? Ele coloca a categoria de orientação em MISC, mano. Aqui, ó, tá? Vamos lá colocar. Vou colocar igual a ele aqui e eu vou ter que... Vou testar lá e tal. E o que eu achar que não fique legal, eu vou estar comentando com vocês. Pra mexer na categoria de orientação, tá? Seleciona tudo os controles básicos e dá um baque aqui no teclado que é o apagar, né? E aqui, você vem aqui e coloca MISC. Colocou o MISC? Ok, vamos lá agora pro print. Ele tá usando os campos padrão. Sensibilidade do mouse, 1,24, né? Vamos colocar 1,24, tá? Que é o que ele tá usando. 1,24, aqui, né? Deixa eu ver aqui. 1,24. E embaixo ele tá usando... Deixa eu ver. 0,62. Pra mim, eu não sei se talvez... Não vai ficar meio alto, mano. Sei lá, eu tô acostumando com a sensibilidade muito baixa. Mas 0,62, é isso, né? 0,62. O ajuste. 7488066. Esse ajuste eu já usei há muito tempo. Era muito bom. Hoje em dia, eu não sei. Mas vamos lá, rapaziada. Vai comentando aí o que você acha também. Bom, aqui é só isso mesmo, tá ligado? Vamos salvar aqui. Do jeito que ele colocou. Eu acho que é só isso. Deixa eu ver aqui. É só isso. Não mexeu mais em nada. Então, aqui é só isso. Beleza. Aqui ele usa a resolução 25x60. Eu não vou colocar porque o meu monitor não chega nessa resolução. Se eu coloco, fica tudo pixelado, enfim. Fica horrível. Não é mais pra quem tem um monitor melhor. Se quiser que tu testar, testa. Fechou? 240 DPI. Beleza. Eu já uso 240 DPI, inclusive, né? Mas aí, quem quiser testar em outro jeito aí, também testa. Mas 240 pra mim sempre vai ser o melhor. Eu tô usando aqui 1920... Aliás. Tô usando 1600x900 nesse emulador. Beleza? É... O que mais? Vamos aqui. 800 DPI no mouse. Também já utilizo 800, né, mano? Vocês estão cansados de saber. Midi Polarate. E eu acho que ele também tá usando Midi Polarate. Beleza? É... Aqui, mano. Aqui é uma parada que eu não uso, não. Vamos lá. Eu já usei também. É muito bom. Deixa eu ver aqui. Ó. Sexto pino com aprimorar precisão ativada. Vou ativar aqui pra nós ver. Certo? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sexto pino com aprimorar precisão ativada. Certo? Vou esperar salvar aqui, ó. Se é pra... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Igualzinho tá o dele, né, mano? Aqui. Né? Dá um ok. Ó. Esse aqui é o campo... É o editor de registro dele, tá? Que tá padrão, tá? Pelo que eu tô vendo aqui, não tem nada alterado. Não tem nada mudado aqui. Tá padrão, tá? É... E pra você chegar aqui é muito simples. Editor de registro, tá? Vai vir aqui. Aqui, você vai vir aqui, ó. É... Deixa eu ver aqui, ó. Corrente User, né? Vai vir aqui, encontra o pane. Vai descer até mouse. E aqui vai tá os bagulho lá. No meu caso, aqui tá o padrão do meu Windows. Cada Windows vai ter o seu editor de registro padrão. Tá ligado? Eu tô pra testar esses... Algumas coisas desse Overtime e tudo mais. Aliás, o meu não tá padrão, não. O meu aqui, o padrão dele vem... Em 400, se eu não tô enganado, mano. Aqui tá em 4. Eu tô alterando pra ver se eu encontro algum que fica até legal. Mas enfim, vou deixar do jeito que tá aqui. Não vou mexer. Certo? Se quiser testar, você testa do jeito que tá ali o dele também, né, mano? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu acho que não tem mais nada. Eu mostrei tudo pra vocês, né? O último é esse aqui. Mostrei tudo. Enfim, vamos lá. Vamos testar a sensibilidade aqui dele pra gente ver como que vai ficar. Pra mim, eu tenho quase certeza que eu vou precisar mexer em alguma coisa. Porque, tipo, como eu falo pra vocês, eu gosto com a sensibilidade mais pesadinha, tá ligado? E pra mim ali, acho que eu acredito que... Pelo menos eu acredito que não vai ficar tão pesada do jeito que eu gosto, mano. Tá ligado? Rapaziada, se o... Se o... Ah, crashou, velho. Esqueci de limpar o cache. Mas deixa eu dar um cortezinho rapidão e já volta aí. Beleza, rapaziada. Vou limpar o cache aqui pra não crashar mais. Certo? Vamos lá. Treinamento e vamos lá. Agora vai. Agora não vai travar, não. Se o microfone estiver muito longe, se a minha voz estiver muito... Muito baixa pra vocês, vou pedir desculpa, tá? Porque a mesinha que eu tô aqui, ela não é uma escrivaninha. Não é uma mesa mesmo pra setup e tudo mais. É só meio que improvisado, tá bom? Pode ver que eu tô até meio pra frente aqui. Fica até meio ruim de eu jogar. Mas eu não posso parar de gravar vídeo, né, mano? Então, vamos lá. Vou pegar aqui. Vou pegar essa arma aqui. Bom, eu pego o UMP todo dia. Vou pegar uma Tomp só agora, mano. Vamos lá. Certo. Vamos lá. Puxei errado. Suspendeu. Pá. Mano, a sense. A sense. Ah, é... Pulado ficou ótimo, mano. Pulado ficou perfeita pra mim. Porque aí, como eu coloquei o aprimorar lá, a precisão do mouse ativado, dá uma estabilidade legal. E a sense... A sense hip também não ficou tão alta, não, mano. Pra ser sincero. Mas ainda assim tá um pouquinho alta. Repara que tá passando da cabeça, ó. Mas se eu remar menos, ó. Pra quem rima pouco, mano, vai encaixar certinho assim, tá ligado? Ó, vou abaixar um pouquinho só, mano. Tá 0,62. Eu vou colocar 0,57. Pra mim ver como que fica, ó. 0,57, mano. Não aumentei tanto. Opa. Vou pegar uma UMP. Vou pegar uma UMP que é melhor, mano. Testar. Até porque a gente joga mais com a UMP, então... Eu acredito que assim fica melhor. Vamos lá. Aí sim, mano. Aí outro parado, né, mano. Como é que a gente não queira jogar com a UMP? Mas olha isso aqui, mano. Mano. Pra mim... O papo reto ficou muito bom assim, mano. Ó. Claro que o bonequinho tá parado ali e tudo mais, né, mano. Mas você sente que, tipo... Aqui, treinando aqui, você já vê que, tipo... Que a mira já fica mais estável. Você já sabe que, tipo... Fica melhorzinho um pouco. Então, ó. Aqui eu alterei pra 0,57. Pra quem achar que eu tô mentindo, tá bom? No resto, eu deixei padrão como ele utiliza. Não mudei nada, né. Então, vou ficando por aqui. Comenta aí. Testa primeiro. Comenta. Eu vou deixar o download da versão que ele usa na descrição do vídeo, tá bom? Lembrando que eu tô usando o Free Fire Global. Beleza? Então, eu vou deixar como download também o Free Fire Global e a versão que ele usa na descrição do vídeo. Ou no comentário fixado, certo? Tamo junto a nós. Deus abençoe. Até a próxima. Eu acho que... Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.